A Pai de Aracatuba realiza hoje um bazar beneficente para arrecadar fundos para a instituição. É o Bazar Apaixonados. Márcio Adalto está por lá e ao vivo tem as informações. Boa tarde para você, Adalto. O que as pessoas encontram por aí? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, tem diversos tipos de produtos aqui. São mais de 30 lojas que decidiram participar desse movimento da Pai aqui em Aracatuba. Aqui a gente encontra desde roupa, o Fernando está mostrando para a gente agora, acessórios. Também tem bolsa, empresas de calçado do setor calçadista aqui do lado de Birigui, né? A gente pode ver que até perfume as pessoas têm ali. Quem vai falar mais para a gente sobre esse evento maravilhoso aqui é a Maria Dulce. Maria, surpreendeu a expectativa? Graças a Deus está surpreendendo. Aberto para toda a comunidade? Aberto para toda a comunidade, entrada gratuita pela Jorge Quintiliano. Vamos ficar até as 18 horas. E assim, mercadoria com desconto até de 80% de desconto. E mercadoria boa, isso que é bacana, né? Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Vale a pena. E quem está com fome, horário de almoço, tem cantina aqui também, viu? Casa Grande. Uma dica então para quem está em casa. E o melhor, ajuda a Pai que faz um trabalho seríssimo em Aracatuba e em toda a região. Então, reforçando o massa da Alta Panapai em Aracatuba até 6 horas da tarde. entrada gratuita, você chega, se diverte, pode se alimentar de uma comida gostosa e ainda aproveita para ajudar. Obrigado, viu, Odato, pela sua participação aqui ao vivo com a gente.